Porque agora a gente continua o bate-papo com o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral, que vocês sabem que de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, está aqui no nosso Você Bonita. Doutor, voltando ao nosso assunto, recebemos então várias mensagens, eu recebi várias mensagens aqui no meu Twitter, vou fazer o possível para esclarecer todas, mas antes eu vou ler aqui um recadinho que chegou no nosso e-mail, que é uma pergunta da Gisele. A Gisele diz o seguinte, Olá Carol, tenho uma pergunta para o Dr. Eu tenho hipotiroidismo, descobri há 5 anos, tomo um remédio, que eu vou te mostrar qual que é, e ela colocou também em miligramas a quantidade que ela toma. Mais de 3 em 3 meses que faço o exame, às vezes está normal e depois fica alto de novo. Eu tomo remédio desde que tinha 13 anos, por que será que nunca normaliza? Beijo Gisele, obrigada pela pergunta, Dr. Esse é o nome do medicamento e essa é a quantidade. O que pode acontecer? Porque eu acho que não só uma dúvida da Gisele, mas essa pode ser uma dúvida de muitas pessoas, muitos pacientes que estejam passando pelo mesmo problema, né? Entendi. Existe isso, sim, pode acontecer. O medicamento que a paciente toma e todos os medicamentos, dependente da marca, para hipotiroidismo, com o hormônio levotiroxina, que é o T4, ela está tomando uma forma inativa do hormônio. É necessário a conversão do T4 em T3 para que ocorra o objetivo final, que é ter o efeito do hormônio no corpo humano. Até 20% da população não tem essa conversão eficiente do T4 em T3, geneticamente pré-determinado. Pode ser por falta de selênio na alimentação, porque a enzima que faz essa conversão depende do selênio para funcionar, então uma carência nutricional pode comprometer, tá? Ou ela ter uma dificuldade de formar o T3 por conversão do T4. Existe uma síndrome também chamada síndrome do T3 reverso, que é a formação de um T3 numa forma que não encaixa receptores. E isso pode ocorrer com até 5% dos pacientes com hipotiroidismo. E dá para a gente fazer o hormônio? Isso, o que tem se feito hoje, Carol, é na hora de prescrever o hormônio, para esses pacientes onde você dá o hormônio, vai fazer exames de sangue, ele nunca normaliza 100%, o TSH fica normal por um tempinho, depois ele volta a subir. Aí o médico dobra a dose do remédio até chegar numa dose limite, onde não se consegue o objetivo final. Você prescrever também o próprio T3, dar a forma já ativa do hormônio para ele tomar junto com o hormônio convencional. Já que o corpo não está conseguindo convencer, você pode prescrever diretamente. Isso é uma coisa para ser feita sob extrema supervisão médica, é uma decisão do médico junto com os exames de laboratório, se realmente estiver ocorrendo essa dificuldade de correção. A dose que essa paciente está tomando não é a dose ainda máxima, ela está numa dose intermediária. Às vezes é necessário um reajuste mais uma vez, mas não é tão raro acontecer reajustes, 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 e o paciente nunca consegue normalizar o TSH. Então, passar o T3 é uma forma muitas vezes eficiente. E eu acho que isso pode ser também dúvida de muitas pessoas. Agora, chegou uma pergunta aqui também de algum possível problema para engravidar quando é detectado um problema na tireoide. Então, qual é essa relação hormonal que a gente tem? Porque muitas mulheres, às vezes, não conseguem engravidar, não estão aí com essa fertilidade, estão em um período de infertilidade, porque descobriram um problema na tireoide. O que acontece, doutor? Isso é verdade, isso não é muito, é verdade, né? É verdade, é verdade. O mau tratamento da tireoide influencia, Carol, no corpo humano como um todo. A tiroxina, que é o hormônio tiroideano, é responsável pela eficiência da energia da célula. Então, para você ter uma ideia, tem pessoas que têm colesterol alterado por hipotiroidismo. Não é por erro alimentar, o colesterol não está exagerando na gordura animal, e o colesterol está subindo, o triglicérides está subindo, por influência da falta do hormônio tiroideano. Então, o hormônio tiroideano entra em uma cascata de eventos no corpo inteiro. A ovulação depende do estímulo da levotiroxina, para que as células funcionem, Carol. É a gasolina, a célula precisa de três gasolinas, três combustíveis, oxigênio, glicose e levotiroxina, que é o hormônio tiroideano, que otimiza todo esse processo de energia a ocorrer. Com uma tireoide lenta, o corpo funciona em câmera lenta. Então, a mulher que tem hipotiroidismo, que está com a tireoide funcionando mal, pode nem ovular. E pode, inclusive, ter o que a gente chama de amenorreia, atrasos em ciclos menstruais. Então, ela precisa corrigir, sem dúvida, isso para que ela consiga engravidar. E mulheres que tiraram a tireoide por a descoberta de um tumor, tiveram que tirar a tireoide, que tomam aí o hormônio para suprir essa necessidade para equilibrar o organismo. Então, ainda assim, com o tratamento, com os remédios, é possível equilibrar a tireoide de quem não tem tireoide? Sim, porque o que a tireoide não está produzindo, o medicamento está repondo. Na verdade, o medicamento nada mais é do que o próprio hormônio tiroideano. Só o T4, o que talvez, em alguns casos, necessite também colocar o T3. É que a indústria farmacêutica só produz o T4. Mas, uma vez repondo a dose que o corpo dessa pessoa necessita, isso é individual, Carol, não se tem como padronizar doses, tem pacientes que regularizam com uma dose mais baixinha possível, que é 25 microgramas. E tem pacientes que regularizam só com 250 microgramas. Então, varia muito de paciente para paciente. Mas, uma vez atingido o nível no sangue circulando correto para aquele paciente, do medicamento que ele toma, está sanado o problema, Carol. O que a gente vê, até como, dentro do consultório, pacientes com receio de continuar tomando a medicação, por medo que o medicamento faça mal. Não, mal, a sua tireoide não está produzindo hormônio. Agora, existem alterações tiroidianas, Carol, passageiras. Você pode ter uma inflamação viral na sua tireoide, ter uma tireoidite, onde a tireoide passa a produzir o hormônio de maneira errada, momentaneamente. Essa tireoide viral é sanada, curada, a sua tireoide volta à normalidade. E aí, você pode parar de tomar o medicamento. Pode parar de tomar o medicamento. Vamos pegar a hipótese de pessoas que estão tendo um hipotireoidismo subclínico por deficiência nutricional. Então, vai lá dosar o TSH, está um pouco alterado. Você vai fazer uma análise alimentar desse paciente, vê que a dieta dele está pobre em vitamina A, pobre em iodo, pobre em selênio, pobre em ferro. E você, ou um deles, ou todos, tá? E você corrige esse desbalanço nutricional e a tireoide desse paciente volta a funcionar. No meu consultório, já tive vários casos assim. Olha que bacana. Agora, quando você tem o hipotireoidismo chamado autoimune, em que você produziu anticorpos contra a sua própria tireoide, Carol, e esses anticorpos vão sendo produzidos em níveis cada vez maiores, a sua tireoide vai sendo literalmente destruída progressivamente. Se esses autoanticorpos forem dosados, estão em níveis baixos, a ponto de não conseguir frear a sua tireoide, e o TSH, que é o definidor de funcionamento da tireoide, está normal, não se preocupe. Até 10% da população tem esses autoanticorpos alterados, sem risco para a saúde tireoideana. Agora, uma vez aumentando seu nível sanguíneo, a tireoide sendo destruída, não existe outra alternativa que não seja reposição para o resto da vida. Não fala o resto da vida, Carol, que a medicina está evoluindo tanto. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha uma surpresa. Eu não sou tão futurista, mas sem dúvida, eu acho que dentro de duas décadas, Carol, com a chegada da nanotecnologia, isso a gente pode falar em temas futuros o que é, as alterações do corpo humano vão ser tratadas de maneira muito mais eficiente. Eu acho que o que hoje a gente diz que é incurável, pode ser que não seja. Acredito muito nisso. E eu acho que o mais importante é que a gente não se assuste quando se depara com um diagnóstico como esse. Não, não. A gente tem que ter claro um bom relacionamento com o médico, ter essa orientação e essa explicação para saber o que deve ser feito nesse momento. A gente tem mais duas imagens para ilustrar a nossa pauta. A gente mostrou na nossa primeira parte do programa com o Dr. Roberto Navarro, a glândula da tireoide. A gente tem mais duas imagens. Queria que você explicasse um pouquinho, doutor, para a gente concluir o nosso pensamento de hoje. Que aula, hein? Sensacional. E aí? Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu acho interessante todo mundo entender que sintomas que surgem inesperadamente de fadiga, cansaço, irritabilidade, alterações no peso, tanto para mais quanto para menos, que você não mudou hábito e está ocorrendo, inchaços inexplicados, cabelo frágil, unha quebradiça, insônia. Tem que se investigar a tireoide, é imperioso isso. Visite o seu médico de confiança, os exames de laboratório hoje vão dar essa dica, se você tem ou não um problema, seja por exames de imagem, como o traçom, seja pelos exames sanguíneos, em dúvidas onde você não sabe se o paciente ingere uma quantidade adequada de iodo na alimentação, hoje os laboratórios dosam iodo na urina. Então a gente pede um exame para alguns pacientes que você suspeita de uma ingesta baixa de iodo, a dosagem de iodo na urina de 24 horas. E já tem tabela de referência de o que é normal, o que é uma dieta pobre em iodo. Então os dados laboratoriais estão aí. Basta o médico solicitar esses exames e o paciente procurar o médico quando percebe esses sintomas. E tem uma alteração. E aí é perfeitamente tratável, Carol, só tem disfunções tiroidianas e os mantém assim quem tem preconceito de fazer exames ou de ser medicado. E tem que fazer exames, pelo amor de Deus, é imprescindível. Chegou uma pergunta aqui da Tabata, Tabata Picoloto. Tabata, um beijo para você. É verdade que salmarinho é ruim para quem tem hipotiroidismo? Não, depende da... Aí é que tá. Se o hipotiroidismo foi desencadeado por ataques de alto anticorpos e você matou a sua tireoide, isso pode ter ocorrido por excesso de iodo na alimentação. Certo. Aí o salmarinho é fonte de iodo. Mas, a princípio, não. Sal é uma fonte de iodo. Para quem ingere em quantidades corretas e não ingere peixes, e não ingere algas marinhas, talvez seja até uma das poucas fontes de iodo que esse paciente tem. Então, tudo, Carol, é a quantidade. Entendi. Eu acho que o equilíbrio nutricional é, antes de mais nada, e como nutrólogo devo divulgar isso, tem que ocorrer para todos. Hoje, tecnicamente, Carol, é fácil você entender o quanto o paciente ingere dos alimentos. Existem programas de computador que analisam, colocando a dieta do paciente, qual é o aporte médio que ele tem dos minerais, das vitaminas. Hoje, a tecnologia tá a favor do médico. E o equilíbrio é sempre mais interessante, né, doutor? O equilíbrio, o equilíbrio. Uma dieta balanceada, Carol, é o nosso maior remédio. Eu acho que tem pessoas que desenvolvem alterações de glândulas, não só de tireoide, ou algumas doenças, por desbalanço nutricional. É verdade. Então, uma boa fonte de iodo tem que ter, de vitamin A, selênio, ferro, isso, e os carotenoides, que eu já expliquei antes, os alimentos, isso é suficiente para manter a sua tireoide em boa atividade. E o mais importante, que você procure o seu médico, que você tenha confiança e que faça todos os exames. Eu vou agradecer, doutor Roberto Navarro, como sempre, voou a nossa aula. Obrigada mais uma vez. Você arrasa, eu tenho certeza, todo mundo em casa gostou muito. Lembrando que doutor Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral, está no programa de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras. Então, se você quer uma bela aula, esteja sempre com a gente, que você não vai se arrepender. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Carol. Tudo de bom. Beijo, ótima semana e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.